os anoréxicos a uma forma de recusa sexual das mulheres em idade adolescente. Em outro texto, na Conferência 31, Freud se refere à identificação como assimilação. Passamos a outro modelo de identificação. Assimilação de um eu a um eu alheio, onde se procede à imitação. Segundo a interpretação de Freud, um acolhe o outro dentro de si. Freud disse que a identificação é uma forma de relação com o outro, e talvez a mais originária. Mas não se confunde com a escolha de objeto. Uma coisa é se identificar com alguém, outra coisa é encontrar em alguém, em esse alguém, o objeto de satisfação. Quando o menino se identifica com o pai, ele quer ser o pai. Quando o torna objeto de sua escolha, ele quer ter o pai, possuí-lo. No primeiro caso, o eu se altera na relação com a imagem do pai. No caso da escolha do objeto, a identificação com o eu do outro pode não ser necessária. Às vezes se diz que uma relação entre um casal torna as duas pessoas muito parecidas. A escolha do objeto e a identificação, nesse caso, se articula em a identificação por assimilação e por incorporação do objeto em questão. Porém, a incorporação é de alguma maneira imaginarizada, simbolizada. Quer dizer, eu tenho uma identificação por incorporação, onde eu incorporo o objeto, o interiorizo. Eu tenho uma identificação por assimilação, onde eu assimilo algo que é da ordem do traço característico do outro. Ou me coloco no lugar do outro com isso. Há uma diferença, entrou, entre identificação também e escolha de objeto. Isso para as relações amorosas. Quando eu pergunto por que nos identificamos, no caso das relações amorosas, eu devo distinguir entre identificar-se com o outro e tomar o outro como objeto de minha satisfação. São duas coisas diferentes. Na relação amorosa, eu me identifico com o outro e também torno o outro objeto de minha satisfação. Mas, em vez de incorporar o outro, eu imaginarizo, o fantasia, a incorporação. Em vez de mastigar o corpo de minha amada, o que eu faço é morder ele, chupar, mas não cortar em pedaços e comer. Dá para entender a ideia. Isso seria, de algum modo, mediatizar essa incorporação. Então, esses são os modelos de identificação freudiana. Quer dizer, aquilo que me constitui como sujeito não é uma essência, não é uma substância. O que me condiciona como um sujeito, inclusive, heterossexual, masculino, não é, segundo Freud, minha anatomia, se não o modo em que estabeleço relações de identificação e escolhas de objeto. Uma coisa é ter uma determinada genitália, outra coisa é usar essa genitália. É bem diferente. Quer dizer, na característica da genitália, não se encontra necessariamente seu uso, e seu prazer e a satisfação que eu tenho com esse elemento. A satisfação que eu tenho com esse elemento só pode ser concebida na medida em que a minha anatomia se articula com relações de identificação. Dá para entender a ideia? Quer dizer, meu corpo deve ser, de algum modo, nomeado. Meu corpo, de algum modo, deve ser articulado com a linguagem, para ele poder ser erogeneizado, se você quiser. Não basta passar o dedo por um lugar para ele eugenizar. É preciso que isso seja, de algum modo, articulado com a linguagem. Nesse sentido, em todo o sujeito, não é apenas o resultado de uma consequência de uma causalidade natural. É o resultado de uma causalidade natural, de uma causalidade de representações mentais conscientes, e de uma causalidade de representações mentais inconscientes, que se pautam por essas relações de identificação, por incorporação, por assimilação, que eu estou colocando nesse momento. A partir daí, então, estabelecemos relações amorosas e estabelecemos relações sociais ou grupais. Antes de entrar nisso, eu quero avançar mais um pouco no que é a identificação que Lacan propõe. Ou seja, Lacan vai avançar nessa interpretação freudiana e vai avançar com outros elementos que nos interessam para ver porquê e como nos identificamos, como estabelecemos relações amorosas e como estabelecemos relações sociais. A identificação, então, em Lacan é também um processo que torna possível o laço social. Quer dizer, se a identificação, além de ser um processo que constitui o sujeito, é um processo que constitui o laço social. Dá para acompanhar até aí, não é? Vocês querem fazer um intervalo para fazer o... Não, não sei. Não precisa. Então, vamos continuar. A identificação também entrou em um processo que também torna possível o laço social, a vida em comunidade, a política e a cultura. Como já sabemos, desde o ponto de vista da psicanálise freudiano-lacañano, trata-se do primeiro vínculo afetivo. A identificação é o primeiro vínculo afetivo com o outro, que permite a constituição do eu. Então, como nós colocamos aí na fita de Moebius, essa relação com o outro é o que permite a identificação com o eu. Essa relação de interiorização e exteriorização é o que permite a constituição do sujeito. O outro, então, pode ser entendido como condição necessária da identificação que possibilita a experiência de se reconhecer como eu. Na constituição da subjetividade, a criança se depara com a imagem antropomórfica com a qual se identifica especularmente. Nós poderíamos pensar a criança como um corpo sem limites, podemos dizer assim, não há propriamente um corpo na criança. A criança precisa estabelecer relações de identificação com o corpo da mãe, com o corpo do pai, ou com aquele que faz função de mãe, função de pai, para ela poder ir reconhecendo os limites de seu próprio corpo e poder-se reconhecer ela como tendo um corpo. Em esse sentido, então, Lacan aponta para uma relação especular com o corpo do outro. A criança, segundo Lacan, olharia para o corpo, para a unidade corporal da mãe, do pai, do outro, e projetaria para seu próprio corpo a unidade do corpo que ela vê no espelho. E, a partir daí, ela tenta lidar com aquilo que é o real do corpo dela, nos limites desse corpo imaginário, especular, que ela projeta para si. Dá para entender a ideia? É interessante ver como é que nós lidamos com o nosso corpo. Tem gente que o limite do seu corpo é mais ou menos essa distância. Se eu avanço em cima, parece que estou ameaçando a própria unidade corporal. Se eu pergunto onde que termina e começa um corpo, na pele, embaixo da pele, depois da pele, dois centímetros de diferença, 15. Se eu me aproximar muito a Wesley, até o ponto de estar dois centímetros da boca dele, ele vai achar estranho. Então, eu não estou tocando o corpo dele, mas ele tem uma imagem do seu próprio corpo, no qual não faz falta que eu coloque minha boca na boca dele para ele se sentir com o corpo tocado. Ele já se sentiu com o corpo tocado, inclusive quando eu estava falando isso. Eu imagino o que ele estava pensando quando eu falava isso. Isso é assim justamente porque o corpo biológico não é os limites do corpo biológico que está no livro de biologia, não são necessariamente os limites do meu próprio corpo. Meu próprio corpo tem uma outra funcionalidade. Vai agir antes. Eu nem preciso olhar para o Wesley. Eu começo com falar algumas coisas sobre a boca dele, sobre o cabelo dele. Ele já vai ter reações no próprio corpo. Não preciso tocar ele, não preciso olhar ele. É só com a palavra que eu já invadi o corpo dele. É interessante. Nas relações amorosas acontece muito isso. Qualquer um de vocês deve ter podido experimentar o que é um relato erótico, por exemplo, dito pelo parceiro sexual. Em Facebook, por exemplo. Nem precisa falar. Agora é interessante isso, não é? Você pode digitar em Facebook ou por MSN. Como é? MSN. MSN. É isso. Você pode digitar e a relação fica erotizante e o corpo do outro começa a ficar ruborizado ou excitado com só o fato de aparecer em letrinhas na tela do outro lado. É interessante isso, não é? Então, dá para ver que o corpo é de algum modo... se provoca uma relação causal eletroquímica e no corpo do outro sem uma causa eletroquímica. É só colocando uma letra depois da outra no Facebook. Experimentem isso em casa. Coloquem determinadas letras uma atrás da outra em casa e vejam qual é a reação no corpo do outro que está lendo. Aí depois digam que é uma experiência que o professor sugiriu para fazer em casa. É uma experiência filosófica. Então, dá para ver... Os exemplos que eu estou dando são para mostrar justamente que a identidade, que o limite do meu corpo não está dado apenas pelo limite da minha pele, senão por alguma outra coisa que nós podemos pensar com Lacan é aquilo do qual Lacan falava de uma imagem no espelho. e a imagem do meu pai, que de algum modo, em uma relação especular comigo, permite que eu tome esse corpo e tente fazer uma unidade do meu próprio corpo biológico. Então, nesse sentido, o corpo não está constituído apenas por reações eletroquímicas. Está constituído por reações eletroquímicas e representações mentais e imagens. É interessante porque Lacan toma isso e resgata uma ideia que Freud coloca em um texto bem primitivo, bem do início da psicanálise, onde Freud chama a atenção para a experiência de satisfação que a criança tem quando se olha no espelho. É interessante que é diferente de outros animais. Os pássaros se olham no espelho e ficam picotando o espelho para lutar. O gato olha para o espelho e fica olhando detrás do espelho para ver quem é que está. A criança olha para o espelho e sorri. Fica com uma espécie de satisfação, que se tem uma reação diferente. É interessante. Freud e Lacan interpretam essa experiência de satisfação como esse encontro que esse sujeito tem com a sua própria unidade. Na criança, então, o autoerotismo primário repete a satisfação de uma experiência mítica, de uma primeira experiência de satisfação. A zona erógena, lugar de manifestação pulsional, é onde se localiza a tensão e a satisfação pulsional. A necessidade anatomofisiológica de nutrição pela boca, por exemplo, e o desejo da criança, a excitação oral, reforçam o exercício da atividade pulsional. Este lugar, a zona erógena, está constituído pelas atividades libidinais da mãe e da própria criança. Isto é, pelos cuidados da mãe, pelo desejo da mãe, como desejo do outro, em resposta da criança em relação com o desejo. Vou explicar isso. Então, nós estamos dizendo que a criança está constituindo o seu corpo. A criança tem um corpo biológico, mas não é suficiente para constituir os limites do seu corpo. Para poder estabelecer sua identidade, ela precisa essa relação especular com essa imagem do outro que ela incorpora, digamos assim, e tenta fazer com que aquilo que é da ordem da carne entre dentro dessa imagem que ela tem de corpo. Agora, isso é também trabalhado no registro da satisfação pulsional das zonas erógenas. O que é uma zona erógena? A boca é uma zona erógena, o ânus é uma zona erógena, a genitália é uma zona erógena. São zonas erógenas porque são recriadas, são usadas para fazer função biológica, mas também para satisfazer. A mãe da leite, como decíamos antes, nutre, mas também satisfaz a criança. E isso faz toda a diferença. Se a mãe só nutrisse a criança, essa criança não vira indivíduo, não vira ser humano. Não vira ser humano, está incorreto. Não vira sujeito. Quer dizer, se a criança não tivesse apenas nutrição, seria um organismo vivo, mas não teria propriamente o estatuto de um sujeito. Nós vamos explicar por que é isso. A criança tem uma necessidade biológica, podemos dizer, mas tem uma excitação antes de mais nada. A criança sente uma excitação, abre a boca, grita e chora. E a mãe diz, está com fome. E deu peito. A criança depois abre a boca, grita e chora. E a mãe diz, está com cólicas. E aí a mãe faz alguma coisa para as cólicas. Aí a criança abre a boca, grita e chora. E a mãe diz, tem que trocar a fralda. A criança sempre abre a boca, grita e chora. E a mãe encontra algo que é preciso. Quer dizer, o sentido de aquele grito, daquela boca aberta, grito e choro, daquele berro, o sentido de aquele corpo excitado é dado pelo desejo da mãe. Dá para entender a ideia? Quer dizer, aquele que dá sentido ao berro, à excitação da criança, é o outro que, em função de mãe, acolhe esse grito de alguma forma e dá causa para isso, canaliza isso, envia isso, orienta isso. É nesse sentido, então, é que nós podemos dizer que o sujeito, o bebê, fica alienado ao desejo da mãe. Quando Lacan diz que o desejo, que o sujeito se constitui a partir do desejo do outro, o que ele está dizendo é que é preciso alguém, em função de mãe, acolher aquilo que é da ordem da excitação desse corpo e dá sentido para isso de alguma forma. Até que a criança aprende que grita, chora e aparece um peito e a mãe nutre essa criança ou aparece uma mãe que dá colo ou aparece uma mãe que troca o lenço, ou afrauda. Há, então, uma relação com o outro. É interessante isso. A criança não se constitui como sujeito se não em uma relação com o outro que dá sentido à sua excitação. Quer dizer, que satisfaz ou não a excitação dessa criança. A partir daí, então, podemos pensar as relações de identificação com a mãe. Quer dizer, há uma relação de identificação com a mãe que é na ordem de essa excitação que produz sentido. Há uma outra relação de identificação que aparece como identificação paterna. Tanto Freud quanto Lacan dizem que a identificação primeira é a identificação com o pai. É interessante. Há uma identificação primeira com o pai que permite a constituição do sujeito. Essa identificação com o pai, em Freud, é reelaborada em Lacan como uma identificação consignificante do pai. E aí nós temos uma diferença que nos interessa bastante para a nossa teoria. A identificação, então, a identificação, então, como pai, em Lacan se transforma em identificação com o significante. Passe um pouquinho. Passe a próxima. Isso é o que nós estávamos falando até hoje. A identidade é diferente de identificação. A identidade é elementos fixos, que são os predicados. A identificação como processo. A alienação como separação. E o que eu acabei de falar agora, o choro, o bebê e o choro, e o sentido que vem de fora, de alguma forma. A identificação com o significante. Se trabalha... É possível entender a identificação com o significante, a significação da identificação com o pai, reelaborada como identificação com o pai, com o significante, a partir do nome. O sujeito é nomeado. É interessante o que é um nome próprio. Você pode ter um nome e um sobrenome. E você tem que se identificar com esse nome e sobrenome. Esse nome é um significante com o qual você tem que se identificar. Quem sou eu? Eu sou Daniel. E quem é Daniel? Quer dizer, Daniel é meu nome próprio. Mas é o menos próprio que eu tenho, porque foi outro que colocou para mim. Agora, esse outro que colocou para mim, de algum modo me coloca em uma cadeia significante, isto é, em um discurso, a partir do qual me interpela e exige que eu responda desde esse lugar. Dá para entender a ideia? Quer dizer, quando alguém me nomea, me coloca em um lugar a partir do qual espera que eu responda desde esse lugar. E eu me identifico com esse nome e eu respondo, ou tento responder, ou tento rejeitar, tento não responder desde aquele lugar. Essa é uma relação de identificação. Quer dizer, há uma relação de identificação significante com o próprio nome, que me interpela e que me exige que eu responda em um determinado lugar. Mas também há uma identificação significante com um significante que Lacan chama de significante mestre. Isso é interessante. Há uma identificação significante com o que se denomina significante mestre. Eu, Daniel, me identifico com o meu nome. Quem é Daniel? Meu pai dizia, Daniel, tem que trabalhar, porque o trabalho é muito bom. O trabalho é fundamental. Daniel é alguém que trabalha. Trabalho é o significante mestre com o qual o sujeito se identifica. O sujeito se representa nesse significante para outros significantes. É interessante. Quem é Daniel? Alguém que trabalha. Quer dizer, quem sou eu? Eu sou alguém que trabalha. E trabalho muito. E me gasto trabalhando. E fico doente trabalhando. E fico doente trabalhando. Quer dizer, de algum modo, eu me identifico tanto com aquele significante que me foi dado, que inclusive gasto minha própria vida em demonstrar que eu sou aquilo que disseram que eu era. Gasto ao ponto de ficar doente. Eu trabalho o dia inteiro. Vou na faculdade, dou 40 horas de aula. Ainda por cima, coordino cursos. Depois, chego em casa, trabalho em casa, cuido meus filhos e depois me esgoto, porque não aguanto mais. Quer dizer, se de tanto tentar responder a esse significante com o qual me identifico, que me foi otorgado pelo outro, eu entrego minha própria vida nessa identificação. Então, há uma relação de identificação significante com o nome próprio e há uma relação de identificação significante com aquele significante que me nomea, que me representa para outros significantes. A partir daí, então, eu estabeleço minhas condutas. Que se eu me identifico com esse significante, eu atuo em função disso. Essa relação de identificação significante não só vale para o indivíduo, também vale para grupos. Quer dizer, quando há duas ou mais pessoas, aparecem determinados significantes na conversa. Esses significantes que aparecem na conversa aparecem como significantes de identificação. Alguém pode dizer, por exemplo, sei lá, Lula. E os dois dizem, ah, Lula. Um estabelece uma relação de identificação com esse significante e outro estabelece outro. De acordo ao modo em que esse significante, Lula, faz série significante com outros significantes. Alguém pode dizer, ah, Lula, sindicatos metalúrgicos, trabalho da CUT, políticas sociais, transformação social, distribuição de renta, é isso aí, Lula. Ele se identifica com esse significante nessa série significante. O outro diz Lula, mensalão, Supremo Tribunal Federal, corrupção. Ele estabelece outra série significante. Cada um dos indivíduos que participavam dessa conversa se identificam com um significante, Lula, e fazem uma determinada descarga afetiva em relação com esse significante. Quer dizer, o significante vem acompanhado com uma carga afetiva, que pode ser negativa ou positiva. E a partir de aí, em relação com isso, se estabelecem as cadeias significantes que vão ser negativas ou positivas. E aí você pode estabelecer dois grupos, o que está a favor de Lula e o que está contra Lula. Então eu me identifico em um grupo e o outro se identifica no outro grupo. a relação de grupo se estabelece por uma identificação significante que se articula em um discurso ou cadeia significante em relação com a qual se estabelecem descargas afetivas. E a partir de aí se faz o grupo. Dá para entender? O outro faz exatamente o contrário com uma carga negativa. Então, nós podemos ver aí como a identificação produz laço social. Quer dizer, há uma identificação significante que me constitui como indivíduo, Daniel, trabalhador, e há uma identificação significante que me constitui como elemento de um grupo, Lula, ou Santi Lula ou Pro Lula. Quer dizer, aí eu faço um laço social. Essa relação de identificação significante, então faz parte de uma lógica. Eu vou tentar agora ser um pouco mais específico e mais formal para a gente poder ver minimamente qual é a lógica da identificação para depois nós podemos falar da identificação amorosa e da identificação política. E aí terminamos. Então, fazemos esse percurso. Nós, no início, nos perguntamos pela realidade, depois da realidade, passamos a perguntar pelo sujeito que pergunta por essa realidade. Quando nos perguntamos pelo sujeito que pergunta por essa realidade, vimos como se responde de um ponto de vista de um ponto de vista identitário com um sujeito isolado e bipolar e vimos as deficiências ou deficitário desse modelo e tentamos passar a um outro tipo de matriz conceitual entendendo o sujeito já não como isolado sino como membro de um grupo no qual de um clã de uma família no qual primeiro está o grupo e depois está o indivíduo depois está o sujeito. a partir de aí nós vemos que é preciso um processo de identificação com determinados elementos que me constituem esse indivíduo ou esse sujeito. Então agora o que nós estamos fazendo é vendo como é que esse sujeito se constitui a partir de relações de identificação por incorporação por assimilação e agora por identificação significante. Então agora o que nós vamos fazer é tentar entrar em algo que poderíamos chamar a lógica da identificação para ver como funciona isso e a partir de aí como é que nós podemos estabelecer relações de identificação amorosa e relações de identificação política. Me acompanha até agora? Pode avançar no slide? Aqui está o que eu vou falar agora. A fala então é articulada por significantes, falei. Um significante é de algum modo um elemento destacado a partir do qual se articula em outros significantes e eventualmente pode se constituir um discurso. Cada significante então se articula em uma cadeia significante. O sentido então se produce na montagem da cadeia significante. Trabalho pode ser um significante que se articula que se articula que se articula pelo qual no qual podemos apresentar a constituição do sujeito como efeito, como posição ou como suposição. Então, para quem faz filosofia, aí já vai haver uma mudança na concepção do sujeito. O sujeito já não é o fundamento, não é a essência, não é a substância, não é uma coisa. O sujeito é um efeito, uma posição ou uma suposição. O que se supõe, um sujeito é o que se supõe em uma fala, quando alguém fala eu suponho um sujeito que fala, enquanto sujeito de enunciação, sujeito de enunciação, aquele que diz. O sujeito é o que se produce como efeito de uma fala em uma sessão de análise, por exemplo, eu conto o que me aconteceu. Quando eu estou contando o que me aconteceu, o que eu estou fazendo é articulando uma cadeia significante. O sujeito é o que se produce como efeito desse discurso. Quer dizer, na medida em que eu narro o que me aconteceu, o que eu estou dizendo é quem sou eu, qual é a minha posição como sujeito. e aí está essa terceira. O sujeito é o que se revela em uma fala enquanto posição com relação ao significante mestre, ao significante com o qual eu me identifico. É interessante ver, por exemplo, os casos de vitimização. O sujeito que só conta merda da história da vida dele. Aquele que vive sofrendo o tempo inteiro. E sempre passam coisas terríveis para ele. é interessante. Tem sujeito que só consiga ficar mal na foto. É interessante. Na medida em que ele conta os fracassos, as frustrações, o que ele está narrando aí, o que ele está colocando aí, é a posição dele nessa cena. Ele está falando quem é ele enquanto sujeito. É nesse sentido, então, o sujeito é suposto nessa fala em tanto sujeito de denunciação. É efeito desse discurso, mas também se declara na posição que ele tem como vítima. Sujeito que sempre é vítima. O sujeito que sempre namora com a mulher errada, que sempre é traído pela mulher. Não sabe o que acontece, mas troca de namorada e a namorada pula a cerca outra vez. Troca namorada, a namorada pula a cerca outra vez. e ele só conta como as mulheres traem ele na posição de vítima. É interessante, a pergunta é, puxa, será que ele não tem outra possibilidade? E a resposta provavelmente seja não. Na medida em que ele se coloca nessa posição de sujeito, ele não tem outra possibilidade. De algum modo, poderíamos dizer, ele escolhe inconscientemente se manter nessa posição. escolha aqui, já não é escolha consciente. Não digo que ele vai conscientemente e diz, ah, você, vem cá, agora você vai me trair. Mas, de algum modo, ele se coloca numa posição na qual a cena se repete. Bom, a mesma coisa podemos falar de outras cenas na qual se repete, onde o sujeito escolhe o parceiro entre aspas errado, que em definitiva não é errado porque é o único que ele pode escolher em função da posição que ele ocupa como sujeito em uma cadeia significante. Quer dizer, ele se identifica de tal modo com determinados significantes que essa posição é a única que ele pode ocupar em um determinado tipo de realidade. Dá para entender a ideia? O que eu estou querendo dizer de algum modo em que o sujeito que é traído com 24 namoradas diferentes, de algum modo, ele faz parte da construção da realidade onde é traído 24 vezes. Entendem o que eu quero dizer? Não digo que ele faça isso conscientemente, não digo que ele construa a realidade assim de propósito, mas de algum modo sua posição em tanto sujeito construiu essa realidade. Podíamos pensar outras cenas.